Uma solenidade encerrou as comemorações pelos 40 anos do 19º Batalhão de Polícia Militar em Teoflotone. O evento teve a presença de oficiais que participaram das quatro décadas de história. A banda toca o hino nacional cantado pelos presentes. Assim foi comemorada a história de 40 anos do 19º Batalhão. Ele fica no bairro São Jacinto em Teoflotone. A tropa atende 21 municípios onde vivem mais de 200 mil pessoas. A segurança pública do Nordeste Mineiro esteve durante décadas sob a responsabilidade do 6º Batalhão de Governador Valadares. Com a implantação do 19º em Teoflotone, a missão passou então para 60 municípios, uma população de 1,5 milhão de habitantes para essa unidade, que criou uma filosofia de segurança pública específica para a região. O coronel Carlos Alberto foi o oficial mais veterano que participou do evento. Ele relembrou o início da carreira em Teoflotone. É um prazer muito grande, faz parte da história da gente e é muito bom saber que a gente está caminhando por tanto tempo e vendo a unidade cada vez mais brilhando aqui nessa região. Eu fiz parte da inauguração do batalhão em 1981, 82 e posteriormente eu voltei em 86 e finalmente em 96, 97 também eu estive aqui. Já entrei como subcomandante e posteriormente fiquei aqui como comandante em um certo período. O coronel Carlos Alberto participou da implantação da unidade em Teoflotone. Ele relembrou como foi a transição de responsabilidades entre unidades do leste de Minas. Eu pertenci ao 6º Batalhão, fui transferido para o 19º, exatamente para fazer parte da história agora, após 40 anos de instalação. Tive a oportunidade de ter, inclusive, alunos meus posteriormente que entraram na corporação naquela época e hoje são oficiais. Inclusive tem coronel que participou da inauguração também como soldado e chegou a coronel. Quer dizer, são coisas que marcam a gente ao longo dessa história. O tenente coronel Muniz é atual comandante do batalhão em Teoflotone. Ao se tornar oficial, iniciou a carreira operacional na unidade que fica na cidade onde ele nasceu. Um batalhão que eu tive a grata satisfação de pisar a primeira vez ainda como estagiário, como cadete da Polícia Militar, enquanto estudava em Belo Horizonte. Decidimos retornar para a nossa cidade natal, Teoflotone. Fomos muito bem acolhidos aqui pela população, pelo nosso público interno, pelo nosso comandante à época. Um batalhão que eu carrego no coração, fiz carreira. Saí por alguns períodos, até para aumentar a nossa maturidade e experiência operacional. Hoje retornamos e estamos na condição de comandante. E para mim é motivo de muito orgulho. Muito orgulho, reconhecendo aqui o trabalho dos comandantes que nos antecederam, os heróis imortais que deixaram esse legado para mim. E eu tenho a responsabilidade de conduzir as atividades e um dia poder passar para outro que irá nos suceder. Comandante regional da PM para o Nordeste Mineiro, o coronel Sandro Heleno é outro oficial nascido em Teoflotone, que iniciou carreira no 19º. Segundo ele, a unidade criou uma cultura de segurança pública a 60 municípios. Nós temos em Teoflotone a sede da 15ª região de Polícia Militar, que cuida do nosso Nordeste Mineiro. Isso é muito bom porque aproxima o Nordeste Mineiro, o Vale do Mucuri, o Vale de Equitinhonha, São Mateus, do comando geral e aproxima o comando geral da Polícia Militar da gente.